Eu vi que já pegou o Neymar, você fez ter uma música pra ele, não foi? É, me falaram, né? Não sei se é verdade. Não sei disso, não. Sabe, não? Eu fiz uma música. Qual que é a música? Dá pra cantar? Vou dar pro Neymar até o dia amanhecer. Essa, né? É. Acho que é isso. Legal. É um dia tão bonito esse dia. Não, me falaram, né? Fofoca, mulher. Que isso? O povo fala sempre, né? O povo fala demais. Sabe o que eu dar pro Neymar? Ele nem fez gol em mim ainda. Ah, boa. Quando ele fazer gol, quem sabe? Ele vai jogar, viu? Seleção tá aí, ó. Tá aí, né? Primeiro eu sento pro Neymar, depois sento pra Seleção. Vai, se prepara. A música do ano tá vindo. Esse ano é babado, né? Eleição, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, né?